Amiga, peguei o número do DJ Neil da Serra, mas não dá em cima dele, ele é meu homem, meu homem Quer me encontrar, né? Fala pra mim, vou te passar meu telefone Fala pra as amiga, que eu sou, que eu sou seu homem Fala pra as amiga, que eu sou, que eu sou seu homem Fala pra as amiga, que eu sou, que eu sou seu homem Eu que te como, eu que te como Fala pra as amiga, que eu sou, que eu sou seu homem Fala pra as amiga, que eu sou, que eu sou seu homem Fala pra as amiga, que eu sou, que eu sou seu homem Ela quer me encontrar, passei meu telefone Fala pra as amiga, que eu sou, que eu sou seu homem Fala pra as amiga, que o Neil é seu homem Fala pra as colega, que eu sou seu homem Eu que te como, eu que te como Fala pra as amiga, que eu sou, que eu sou seu homem Fletchis só na xereca garota Na piroca do teu baritão Fletchis só na xereca garota Na piroca do teu baritão Fletchis só na xereca moça Na piroca do teu baritão Fletchis só na xereca garota Na piroca do teu baritão Fletchis só na xereca garota Na piroca do teu baritão Tô dor de groque na cintura Ela, ela tá jogando Vem vídeo para o Tik Tok E ela tá dançando Piscou, mandou beijinho Diz que quer me encontrar Então vá indo que eu tô indo já Que eu vou te tacar Que eu vou te empurrar Que eu vou te roçar Que eu vou, que eu vou catucar Que eu vou te tacar Que eu vou te empurrar Que eu vou te roçar Que eu vou, que eu vou catucar Que eu vou te tacar Que eu vou, que eu vou catucar Que eu vou te tacar Que eu vou, que eu vou catucar Ele mesmo, ele mesmo, ele mesmo Caralho, ele tá maluco, porra Tá cego, é o Neil, é o Neil da Sierra É o Neil da Sierra É o Neil da Sierra É o Neil da Sierra